Música Benetelida tem cidadão na entolo e a kampung Alor Tamba ameaça o secretário de Estado do assunto toponímia na organização urbana Secretário de Estado do assunto toponímia na organização urbana Germano Brites Dias, a moto com equipa e inspeção em jogo Na Polícia Nacional Timor-Leste, a operação Bajogo-Bolagulim, ilegal e a kampung Alor Mais bem, cidadão na entolo tenta a ação de ameaça o secretário de Estado do assunto toponímia na organização urbana No Né, a Autoridade de Segurança, a aloqueira a atuação de tem cidadão na entolo, Né, Luribaira Esquadra Dom Alesso Onde a ação de a processo de identificação Sexta-feira, cala, dia 15 de março de 2024 A a operação de ação de Dom Alesso, a kampung Alor E reta na apoio máximo com o comando do município dele no Esquadra Dom Alesso Onde a apoio da segurança E o agiria e a fato em repéria, equipa não é liderado O comando do município do município do município dele no esquadra Dom Alesso Mais bem, cidadão na entolo, o inicial AX, ADB, no ASP Tenta perturba, o de contra equipa repere No Haçai, lhe afua na ameaça o seu secretário de Estado Mas a Polícia Nacional, a aloqueira a capturação imediata No Luriqueiras vai a Esquadra Dom Alesso O de ralo processo não detém para 72 horas Antes, o governo e o secretário de Estado Asunto toponimia na organização urbana Há muito com a autoridade do município dele Nós acompanhamos o que a Polícia Esquadra Dom Alesso A operação Taka Jogu Bola Guling Nb, comunidade de Sira, Loke e Aretas Tolu Elem Loi, Bairro PT, no Fatin Sira Selog Governo Taka atividade refere Tambahalau e Espaço Público Nune considera contra regulamento Ordem Pública João Carlos Tomás Suárez, GEMEN Obrigado 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 Obrigado